Olá pessoal, hoje temos aqui um trailer caravana, montado, fabricado pela Turiscar, ano 87. Vou mostrar eles para vocês aqui pelo lado de fora. Atrás ele tem suporte para bicicleta e o estepe. O caravana, para quem não sabe, ele é o menor dos modelos de trailer que foi fabricado pela Turiscar, a antiga Turiscar. Atualmente, a Santo Inácio fez a aquisição da marca e está fabricando os novos modelos de trailers com a marca Turiscar. Então, ele seria o modelo mais compacto, fabricado. Abaixo dele tinha o caravana pluma, que esse era o caravana pluma, era exatamente o modelo que vinha sem banheiro. Esse o caravana, que é esse que estamos vendo, ele já vem com o banheiro, certo? Vamos ver ele por dentro? Então, aqui, ao lado da porta de entrada, temos o beliche com a escadinha e um ar-condicionado split. Aqui temos, então, a pia, somente água fria na pia, tampão em granito e fogão em duas bocas. Ele foi remodelado internamente pelo proprietário. Então, ele tem um ar mais clean, mais claro. Um refrigerador consul, compacto. E aqui temos, então, as tomadas diretas, né? A tecla para bombinha d'água. Aqui embaixo, temos um pequeno inversor e carregador para a geladeira. O veículo está faltando, atualmente, as espumas para formar a cama e o beliche na parte de cima. Aqui sobre a geladeira temos, então, um armário para guardar condimentos, enfim, louças, o que for preciso. A forração dele ainda é original da Turiscara mesmo. Ela era uma espécie de emborrachada. Aqui temos também uma clarabóia. E eu vou mostrar o banheiro. Todo em box, ou todo box em fibra, né? A duchinha. Aqui temos a pia. E o vaso sanitário. Esse sanitário, ele é o padrão usado em barcos, né? Geralmente, para o estilo, mesmo sistemas de navegação. Então, ele tem um aquecedor a gás aqui, que ele é utilizado somente, então, para o chuveiro. A pia do banheiro também só tem água fria. Então, seria isso, pessoal. É um trailer pequeno, fácil de tracionar ele. Não precisa ter um carro grande, muito pesado. A gente já teve clientes tracionando ele com, por exemplo, um Toyota Corolla, um Honda Civic. São carros que são menores. E traciona sem nenhum problema. É isso, pessoal. Fico, então, à disposição aí de vocês. E estamos super felizes que o nosso canal está crescendo cada vez mais. Me surpreendeu quando eu vi 1.500 inscritos. Eu não esperava que, nas últimas semanas, fosse crescer tanto. E continuem nos seguindo aí. Que sempre que tiver novidades, a gente vai postando no nosso canal. Um abraço para vocês. Um abraço para vocês. Vamos lá.